E aí família, tudo verde com vocês? Tarde da noite, mas surge a informação do verdão, a gente traz aqui pra vocês. Lembrando que é o segundo vídeo do canal, não assistiu o primeiro, perdeu, dá tempo de assistir ainda, corra no canal aí depois que terminar de assistir esse vídeo, belezinha? E deixa o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nada. É gratuito gente, ajuda demais o canal. Já falo aí do interesse do Ajax por um atacante do verdão, de quem estou falando, já falo. Antes eu queria trazer informação sobre José Lopes, que deve chegar agora nas próximas horas, né? Faz um tempinho já que foi anunciado aí que ele já tinha embarcado da Argentina. E o que eu tô achando mais engraçado, né? Por que que a torcida do Palmeiras é maravilhosa, podemos usar esse termo? Porque, gente, a torcida do Palmeiras encontrou o voo do cara e tá lá acompanhando o voo do cara até ele chegar aqui no Brasil. É sensacional, né? Eu vou ser muito sincera, tomara que dê tudo certo, que ele assine com o verdão, mas eu não tô colocando aquela expectativa que eu criava, assim. Tipo, eu não tô desse jeito porque, como eu falei algumas vezes aqui, pra não me decepcionar, até porque também eu já vi jogadores do Palmeiras chegarem aqui pra fazer exame e não dá certo. Então, vamos aguardar, mas eu acredito que se der tudo certo mesmo com o exame, tudo certinho ali, a parte burocrática, né, da assinatura, provavelmente entre amanhã e quarta-feira o Palmeiras já faz o anúncio. Acredito que amanhã, à noite, aí o Palmeiras gosta de anunciar jogador na parte da noite, né? Então vamos aguardar, se liguem aqui no canal que provavelmente vai ter conteúdo pra vocês. Antes da gente falar do atacante aí, que eu sei que vocês estão doidinho pra saber. Gente, um recado aqui. Quer ganhar, quer ter uma renda extra apenas com um celular conectado à internet? Gente, não é golpe, não é pirâmide, não é apostas, é trabalho duro. Duas horinhas por dia aí pra você ganhar um bom dinheiro, salvo o contato do Guga. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o contato dele e vou deixar também aqui, porque se você clicar nesse link, você vai ganhar uma aula gratuita, isso mesmo. Então, eu vou deixar um videozinho aqui do Guga, o Guga vai mandar o recado pra vocês. Prestem bem atenção e a gente já volta com informações do Verdão, fechou? Depois que eu descobri essa nova profissão, eu não quero mais trabalhar pra ninguém, ó. Olha aqui o meu saldo aqui do Nubank. Essa foi a conta que eu efetuei o saque, ó, tá com 10 mil aqui porque eu saquei pra minha conta do Nubank. Tudo usando apenas o meu celular. Pra ajudar todo mundo desse canal, eu tô liberando agora apenas 200 vagas pra uma aula gratuita que eu vou entregar lá no meu WhatsApp. Se você quer receber essa aula grátis e você quer saber como você pode iniciar nessa nova profissão que vem ajudando milhares de pessoas, olha esse print aqui, ó, de um aluno meu que comprou uma casa. Clica no primeiro do link comentário fixado aqui do vídeo ou na descrição e me chama lá no WhatsApp que eu vou te atender. Ó, não tenha medo de chamar ele lá no WhatsApp, viu, minha gente boa? É gente como a gente, vai te dar uma atenção legal. Gente, a Jax colocou o nome de Rony na lista de reforços pra esse ano. Chegou a oferta já? Já chegou a proposta? Não, não chegou a proposta, mas está na lista de reforços pra esse ano. A Jax, que inclusive já tentou a contratação do Giovanni, né, lembra que eu trouxe aqui pra vocês, mas o Palmeiras disse não porque achou um valor baixo e tudo mais. Eu trouxe, eu quis trazer essa informação pra vocês porque eu quero saber o termômetro, eu quero ver o termômetro da torcida. Porque lembro na publicação aqui, né, desse interesse do Ajax pelo Rony, eu vi muito comentário tipo, manda o Rony logo, vai com Deus, pelo amor de Deus, pagando um bom dinheiro, leva o Rony. Mas eu queria saber de vocês que me assistem aqui, vocês defendem a ideia de algumas pessoas de que o Rony tá jogando na posição errada, né, porque o Rony gosta de jogar de ponta, ele tá sendo sacrificado como 9, tem que ter paciência por conta disso. Ou vocês acham que o Rony é ruim, que o Rony não tem que continuar no Palmeiras, se o Ajax mandar essa proposta, tem que deixar o Rony ir. O Rony ir, quero saber a opinião de vocês, lembrando que, né, inclusive no final da matéria fala e eu lembro o dia que o Abel falou. O Abel falou que Rony, bom, vocês sabem que o Rony tem que encontrar até 2025, e é um dos nomes que a Bel Ferreira já declarou publicamente que não quer perder para o restante da temporada. Então, assim, a Bel não quer que o Rony vá. E o que vocês vão ficar bravos se o Abel vetar essa possível contratação do Ajax com o Rony? O que vocês vão fazer? Não, tá de boa, o Abel sabe o que tá fazendo. Quero saber a opinião de vocês. Acho que no meio do ano não deve sair ninguém, porque a Leila falou isso, mas nós temos que entender também que o Palmeiras tá contratando, né? Chegou o Merentiel, tá chegando aí o José Lopes, a gente já tem o Giovanna, a gente tem o Dudu, a gente tem o Verão. Será que alguém do Palmeiras realmente não vai receber uma proposta e vai deixar o Verdão? Mesmo que não seja no meio do ano, mas no final do ano? O que vocês fariam? Venderiam o Rony ou não? Deixariam o Rony rústico aqui no Verdão? Deem sua opinião, assim que se cantar a negociação aí, eu trago mais informações pra vocês. E só lembrando que ainda sobre o Veiga, não só o nada oficial que eu falei que atualizaria hoje, mas até então é aquela informação apenas que eu passei de manhã. Tamo junto, família, um beijo, um abraço, eu vejo vocês amanhã com mais informações do Verdão. Uma boa noite, até mais. E avante palestra!